Bom dia a todos do canal inscrito ou não inscrito seja bem vindo ao canal Antônio das Oquídea se esse vídeo interessa a você vai lá, dá um joinha se inscreva no canal, acione o sininho assim você está recebendo todos os vídeos que eu estará postando deixe seu comentário ajuda muito o canal a crescer quero mostrar aqui para vocês essa floração dessa Ocídio quero falar para vocês que eu cultivo essas Ocídio no pet quero falar aqui para você que dá certo ela está sempre saudável sempre com floração que nem eu falo para vocês meu substrato é é brito e o carvão então é um substrato que tem uma boa drenagem como o pet acumula fica um pouquinho de água embaixo, um reservatório de água então é dá muita umidade para eles e eles gostam muito os Ocídio nessa parte do pet quero falar para vocês que a floração dele é bem linda o adubo que eu uso aqui nessas Ocídio que eu falo para vocês é aquele forte Ocídio é o 20-20-20 é um adubo muito bom você também pode acrescentar o Bokashi também dá muito certo é um adubo orgânico é maravilhoso então é tem um pedido aí nos canais que me perguntam se eu cultivo Ocídio no pet quero falar para você que eu cultivo sim dá muito certo aqui fica num no sombrite no Beral como eu falo para vocês eu cultivo a minha Ocídio assim no Beral é um sombrite de 70 aí ele pega bastante claridade aqui e como aqui tem bastante planta também ele tem bastante umidade aqui no ar também no local que é muito importante para essas Ocídio essas Ocídio elas precisam de um pouco de umidade para você ter um bom resultado também eu falo para vocês que eu cultivo também essas Ocídio Ocídio nessa cerâmica é muito bom esse tipo de cultivo para você aí que cultiva as suas Ocídio não tem assim muito controle da rega se você regar demais vai pode ficar as suas Ocídio então essa essa cerâmica dá muito certo é uma cerâmica já 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 um pouco já que foi retirada da da parede então ela tem um pouco assim de de massa mesmo aí eu coloquei aqui um tipo de essa palha de de coqueiro mas você pode colocar o esfagno também dá muito certo eu fiz um reprante dessa dessas Ocídio aí um pouco mais um pouco um mês aí no canal aí então aí quero falar para você que dá certo olha como ela está com brotação essa Ocídia ela é muito linda quando ela está com o coração ela vai formando uma torceira ela pega bastante luminosidade aqui nesse local aqui aqui também eu tenho essa Ocídia também que eu falo para vocês que eu peguei uma garrafinha de 600ml aí eu fiz o furo nela todinha aí eu coloquei brita e carvão aí eu coloquei essa Ocídia aqui Ocídia Puma então ela ela está formando aqui uma torceira está bem saudável parece que aqui ela tem são duas espécies tem uma espécie que tem assim a folhinha fininha e tem essa que tem a folha mais mais larga ela tem a folha bem grande então ela deve ser outra outra Ocídia outro tipo de Ocídio né ela é diferente do que é Ocídio Puma ela tem a folhinha mais pequenininha a florzinha também dela bem pequenininha mas essa daqui ela tem assim a folha bem grande ela ainda vai floreir ainda então eu quero falar para vocês que dá certo esse cultivo é um cultivo que não tem como você errar é brito de carvão dá muito certo esse tipo de substrato a minha Ocídia eu falo para vocês aí no canal são a maruria dela são tudo na brita e no carvão é um substrato e não precisa você ficar fazendo reprante é muito bom esse tipo de substrato então eu cultivo algumas Ocídia também no toquinho também dá muito certo também eu tenho algumas espécies de Ocídia aqui era isso aí que eu queria mostrar para vocês hoje a floração dessa Ocídia aqui eu tenho outra também mas essa outra também não está com floração ainda no pet então tenho várias Ocídia no pet está muito certo esse tipo de cultivo é muito bom você não tem como perder as Ocídia dependendo do substrato que você usa às vezes tem complicação então eu quero passar essa dica para vocês aí cultivo anabito no carvão pode cultivar o isocídio no pet que dá muito certo agora você deixa assim num lugarzinho que tem um pouco de um 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 meia sombra coloca um sombrite para ter uma proteção para proteger o sol então é isso aí que eu queria mostrar mesmo para vocês aí tchau a todos ficando com Deus até o próximo vídeo um abraço para vocês todos do canal tchau a todos tchau tchau